Hoje a gente vai falar sobre os padrões comportamentais de sucesso. Eu vou falar um pouco com vocês, definir o que é sucesso e tudo mais, enquanto vocês vão aproveitando e olhando essa imagem de Castelo Novo aqui de Portugal. É uma aldeia que fica aqui bem perto, é um modelo novo que eu estou fazendo aqui no canal, para que vocês possam conhecer um pouco aqui de Portugal, enquanto eu vou falando com vocês e ajudando vocês no desenvolvimento da carreira, até mesmo o desenvolvimento pessoal. Pessoal, acho que a primeira coisa, a gente tem que alinhar, o que é sucesso? Sucesso, por exemplo, para mim é isso aqui, eu me considero uma pessoa de sucesso, olha essa vista maravilhosa, está vendo? Isso para mim é sucesso, morar próximo a lugares como esse, onde tem muita natureza e tudo mais, isso é uma coisa que eu gosto. Eu, por exemplo, morei em São Paulo, morava ali próximo do Murumbi, na Chacra Santo Antônio, é um lugar, vamos dizer assim, bem de classe alta, mas sinceramente não gostava muito. Não era ruim, mas não era o que eu gostava, eu gosto muito disso, de ter verde, de ter natureza, poder viajar e ter segurança. Então isso é qualidade de vida para mim, isso é sucesso. E para você, o que é sucesso? Talvez, para você, sucesso seja não se preocupar com dinheiro. Então aqui que vem os padrões comportamentais, os hábitos também, que a gente pode chamar de hábitos comportamentais. Que é, se você quer não se preocupar com dinheiro, então você deveria desenvolver o hábito de não gastar dinheiro, de não ficar gastando muito dinheiro e dessa forma você vai conseguir não ter tanto esse problema. Um problema e outro também de ganhar mais dinheiro, ou seja, como que eu vou ganhar mais dinheiro? Ou seja, trabalhando mais, talvez, seja desenvolvendo novas habilidades. E aí a gente já vem, né, quando a gente fala desenvolver novas habilidades para ganhar dinheiro e tudo mais, no aprendizado contínuo, que esse aqui é um outro hábito que é importantíssimo. E todas as pessoas de sucesso, até pessoas também com dinheiro, ricas e tudo mais, eles têm essa capacidade, na verdade não é capacidade, todos têm essa capacidade, mas esse hábito de ficar sempre aprendendo algo novo, sempre estar se desenvolvendo, seja um idioma, seja uma habilidade, seja uma forma de fazer determinada tarefa e tudo mais. E quando você aprende todas essas coisas, tem uma outra habilidade também, um outro padrão comportamental que pode, que vai com certeza te levar ao sucesso, que é o aprendizado, a melhoria, desculpa, a melhoria contínua. Ou seja, são todas as coisas que você já sabe, mas que você precisa identificar quais são relevantes para vocês, quais realmente te levam ao sucesso, novamente, sucesso, aquele seu sonho, seu objetivo de vida, quais te levam a esse objetivo de vida. E você, identificando, você precisa então começar a ver oportunidades de melhorá-las. Levando aqui para o nosso contexto de tecnologia, às vezes você é um bom programador, às vezes você é um bom desenvolvedor, front-end, back-end, ou então você é um bom DevOps, mas tem habilidades ali, tecnologias que você pode melhorar. E isso aí vai te dar, por exemplo, a senioridade, vai te dar talvez um título de especialista. E dessa forma, você se tornando um especialista, você pode ganhar mais dinheiro, isso pode levar para você. E eu falo muito de dinheiro, né, pessoal, porque é muito normal as pessoas, às vezes, abominarem dinheiro e tudo mais, mas isso, na verdade, é o dinheiro que resolve muitos problemas, né. E, por exemplo, muita gente fala assim, ah, dinheiro não traz felicidade, tá, e a falta dele traz? Então, a gente acaba, principalmente aí na sociedade no Brasil, a gente precisa do dinheiro que está ligado diretamente à qualidade de vida. E eu não acredito muito nessa questão que as pessoas falam aí, que, ah, não, eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Precisa sim, tá. Todo mundo precisa de dinheiro para ser feliz. E falando um pouco mais sobre a melhora contínua, o que é a melhora contínua na prática, né? Você imagina que você sabe fazer automações aí com o Ansible, por exemplo, ou com outra tecnologia, e você talvez também aprender como fazer essas automações com o PowerShell, com outras ferramentas, ou até mesmo com o Python, para que você possa se tornar um especialista em automação, e isso possa fazer você ganhar mais dinheiro, e o IPF e outras ferramentas que tem hoje no mercado aí que são inúmeras. Mas a melhora contínua é isso, é aquelas habilidades que você já possui, como que você pode melhorar. Há muita gente também para aí no inglês, né? Ah lá, inglês intermediário, vamos dizer assim. Não, meu inglês tá bom, tô aqui no inglês intermediário. E, cara, isso aí vai te destruir, isso vai te detonar, porque hoje em dia o mercado tá muito competitivo. O inglês você tem que ser avançado ou fluente, para que você possa realmente desfrutar de boas oportunidades. E, por exemplo, quando eu vim pra cá, pra Portugal, Portugal, a primeira vez, eu vim em 2023. E, assim, Portugal é considerado, como vocês sabem, um país mais pobre da Europa, um, dois. Mas o nível educacional aqui é elevadíssimo. Eu estive em Lisboa, todo mundo falava inglês, às vezes eu já preferia falar inglês, porque a gente nunca sabe de quem é a nacionalidade, qual a nacionalidade, eles também não sabem, porque lidam com turismo todo dia. Então, eu usei muito inglês em Lisboa. E todo mundo fala aqui, os portugueses falam inglês, falam muito bem, o nível deles de inglês é muito bom, o nível educacional é muito bom. Então, a melhora contínua, ela tá ligada a isso. Às vezes você já se acha muito bom em uma determinada coisa, e sendo bem sincero, o mercado, ele tá evoluindo de uma forma que ele tá cada vez mais competitivo. Quando você tem agora aí o chat GPT, né, as AI's da vida, elas vão fazer o trabalho, de boa parte do trabalho de muitos júniores, de muita gente com nível inicial de conhecimento. Então, você precisa necessariamente subir a régua. E a melhora contínua, eu tô falando aqui sobre habilidades técnicas, mas ela também tá relacionada a habilidades soft skills, né, as habilidades sociais ali, vamos dizer assim. Por exemplo, a questão da comunicação. Já falei aqui no outro vídeo sobre a importância da comunicação. Pra que vocês entendam sobre isso, imagina que vocês possuem aí um currículo fantástico, que vocês têm anos de experiências, que vocês já são especialistas numa determinada área, mas você não sabe vender isso, você não sabe passar pro cliente, ou seja, tanto se você já tem uma empresa e tá prestando serviços, quanto você já tá, talvez, atuando na área e você não sabe vender o seu peixe, né, o famoso vender o peixe. Você não sabe se expressar bem, você não sabe se comunicar bem, você não sabe passar a sua ideia, você não sabe vender a sua ideia. Cara, isso vai simplesmente reduzir o seu valor. Então, a habilidade social, não ignorem isso. É muito importante saber também trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe, pessoal, é talvez uma coisa um pouco mais desafiadora e mais ampla do que vocês pensam. Porque trabalhar com seres humanos é desafiador. Nós somos pessoas complexas e, às vezes, estamos em bons dias, em dias ruins. E você ter essa habilidade de conseguir identificar, saber como que cada um, cada indivíduo da sua equipe, ele prefere alguma forma de comunicação, se ele gosta de mais detalhes ou se ele gosta que você seja mais objetivo, se ele é uma pessoa mais séria ou uma pessoa que talvez seja um pouco menos séria, ele gosta um pouco mais da informalidade, saber também nivelar isso aí pra não dar muita intimidade, né. Todas essas questões que geralmente já vem com a senioridade, você pode procurar a desenvolver, principalmente quando você vai, por exemplo, talvez eu fazer uma palestra ou então fazer uma explicação numa reunião, vai apresentar algo, entender qual é o seu público, como que esse público está acostumado a receber informações e se você, então, fazer uma apresentação de acordo com aquele público, se for mais acadêmico ou com linguagem mais acadêmica, se for um público mais jovem, menos formal, usar uma linguagem também que eles entendam, que eles gostem, pra não fazer uma coisa, uma apresentação chata, né, mas o que eu quero dizer pra vocês é, a melhora contínua, ela está tanto nas questões técnicas quanto nas soft skills também, tá, nessas habilidades sociais. E por último, aqui, é o que eu quero dizer pra vocês é, saber, desenvolvam esse padrão, esse comportamento que vocês vão ter sucesso. As pessoas que são bons ouvintes costumam ser, geralmente, bem reconhecidas como pessoas mais amigáveis, pessoas bons ouvintes, né, que são procuradas por outras pessoas e, principalmente, quem sabe ouvir, muitos sabem, conseguem aprender, conseguem aprender mais, conseguem entender mais sobre as coisas, não é aquela pessoa que se acha dona da verdade, geralmente, e acaba fazendo um bom network, né, e aqui eu vou dar um extra, selecione bem, selecione bem as pessoas que você coloca no seu círculo próximo. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque as pessoas têm o costume de colocar todo mundo no círculo de amigos dela, e, pessoal, a verdade é o seguinte, nem todo mundo quer o seu bem, nem todo mundo tem que fazer parte do seu círculo pessoal mais próximo. E é isso aí, pessoal, a gente está terminando por aqui já, vou deixar algumas imagens para vocês, tem muito mais aqui ainda, mas a gente não vai conseguir andar tudo, ainda vou no mercado, a gente vai fazer compra para almoçar, tudo mais, cheio de fome já, mas espero que vocês tenham gostado aqui em Castelo Novo, é bem bonito, bem legal, vale a pena ver, e se você gostou desse conteúdo, sugere alguns lugares que você gostaria de conhecer aqui em Portugal ou talvez até mesmo aqui na Europa, e não se esquece, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo e deixe seu comentário do que você achou do vídeo, o que você gostaria de ver para que a gente possa melhorar cada vez mais o conteúdo que a gente traz aqui para vocês.